Deixa eu falar aqui uma coisa pra você nesta hora. Tem pessoas que são tão invejosas que elas acham que elas não brilham porque você tá brilhando primeiro. Elas acham que elas não aparecem porque você tá roubando a cena. Elas acham que não crescem porque você faz as coisas, sabe, com excelência e ocupa todos os espaços. Só que o que ela não percebe, deixa eu falar aqui uma coisa, se eu acender uma luz em um ambiente, eu vou ter uma certa luminosidade, não é verdade? Mas se eu acender duas luzes, se eu acender três luzes, sabe, se eu acender dez luzes, a luminosidade será dez vezes maior. Você tá entendendo? Ou seja, sempre vai haver espaço pra alguém brilhar. Sempre vai haver espaço pra alguém somar. Só que tem gente que é tão egoísta que ela quer brilhar sozinha. Ela não aguenta ver outra pessoa brilhando, ela poderia, sabe, se ajuntar. Ela poderia somar, ela poderia colaborar, mas não, ela prefere te apagar e ficar todo mundo em trevas do que ver você brilhando e somar com teu brilho e trazer mais luminosidade pro lugar. Tem gente que não sabe trabalhar assim. Tem gente que não sabe, tem gente que é tão egoísta, tão egoísta que ela não aguenta ver ninguém brilhando do lado dela. Você tá entendendo? Tem alguém que tá aqui comigo que tá passando essa luta e não é de hoje. Tem horas, olha aqui, tem horas que você olha e diz assim, Deus, estão tentando me apagar, estão tentando me frustrar, estão tentando me impedir de avançar. E Deus manda dizer assim pra você, aquieta o teu coração porque eu não vou deixar com que gente invejosa, gente traiçoeira, que tenta colocar a mão sobre a tua vida, é, pra te apagar. Gente que tenta te ofuscar, gente que tenta, sabe, te esconder neste lugar. Deus manda dizer, estas pessoas, ou elas começam a colaborar, somar contigo e brilhar junto, ou elas terão que mudar de lugar, porque o teu brilho vai se intensificar. Você crê? Você crê? Levanta aí a tua mão, deixa eu profetizar sobre a tua vida. Levanta aí a tua mão, deixa eu declarar sobre você aqui agora. Deus manda dizer pra você neste exato momento que o teu brilho vai intensificar. Deus manda dizer pra você que o teu brilho se intensificará neste lugar. Deus manda falar pra você nesta hora que mais, mais ele vai fazer neste lugar. Tem gente que estava olhando e dizendo, nossa, eu não cresço porque ela cresce demais. Nossa, eu não apareço porque ele aparece demais. Nossa, eu não brilho porque lá brilha demais. Deixa eu falar aqui uma coisa pra você. Tem gente que pra dar desculpa pra sua negligência, ataca a tua excelência. Você tá entendendo? Tem gente que pra se desculpar, sabe? É, pra dar boas desculpas em relação à sua própria negligência, ela ataca a tua excelência. Ela acha que porque você está brilhando muito, ela está sendo apagada. Então, ela tenta te ofuscar de toda maneira. Ela tenta tirar o teu brilho de todas as formas. Fala mal de você, fala mal da tua empresa, fala mal da tua casa, fala mal do teu ministério, fala mal até das tuas boas ações para com ela. Tem gente que é tão ruim, que eles, é tão invejosa, que até as tuas boas ações, tem gente aqui que passou por isso esses dias, não é? Até as tuas boas ações são atacadas. Até as tuas boas ações são atingidas. Alguém olha pra você e diz, nossa, parece que ela fez isso pra ajudar, parece que ela fez isso pra servir, parece que ela fez isso por isso, por aquilo outro, mas não fez isso porque quer aparecer. Fez isso porque quer chamar atenção. Fez isso porque quer isso e quer aquilo. Tem gente que até as tuas boas ações ataca. Tem hora que você mesmo diz, ah, eu acho que eu vou parar, porque não adianta. Eu faço e, de repente, só recebo crítica. Eu faço e, de repente, só recebo julgamento. Eu faço e, de repente, só recebo apontamento. Aí Deus te trouxe até aqui pra dizer assim pro teu coração, ei, continua brilhando. Continua fazendo o que você sabe fazer com excelência. Continua fazendo o teu melhor. Continua sendo a tua melhor versão até o momento, sim. Sabe por quê? Porque perdeu quem não sabe agradecer, perdeu quem não sabe somar, perdeu quem não sabe remar na mesma direção, perdeu, sabe? Quem não sabe fazer as coisas pra melhoria de todos. E Deus manda dizer pra você, você não vai se anular, você não vai parar, você não vai desistir por causa de gente egoísta. Ao contrário, você vai avançar. E o brilho sobre a tua vida, Deus intensificará. Recebe.